Senhor Presidente, nós estamos num esforço aí hercúleo há pelo menos três dias no sentido de tentar construir um acordo para a ocupação dos cargos na mesa e para a ocupação também das comissões permanentes. No entanto, até o presente momento, nós não logramos sucesso nessa tentativa. Entendemos a importância de que completemos a eleição para os demais integrantes da mesa, os suplentes, mas eu queria aqui pedir a V. Exª que nós pudéssemos dar mais um tempo para a possibilidade do entendimento. E como, de alguma forma, a discussão das comissões permanentes se estabeleceu paralelamente com a discussão da composição da mesa, se fosse possível que nós colocássemos essa decisão, a votação, para a próxima semana, na terça-feira, nós teríamos mais tempo para um esforço que, eu tenho absoluta certeza, se vier a ter sucesso, vai contribuir muito para o bom relacionamento entre os partidos todos, especialmente entre governo e oposição. Porque, nesse momento, as posições definidas, elas podem levar a determinadas tomadas de decisões que, de certa forma, ao invés de contribuírem para o entendimento possam produzir mais conflito. Se não houver nenhum impedimento de ordem regimental, a nossa solicitação, a V. Exª, é de que nós pudéssemos fazer essa complementação da votação na próxima terça-feira à tarde. E, na terça-feira de manhã, nós fazemos esse esforço de tentar encontrar um denominador comum.